Qual é a ideia família Vossos Voidrenas lá no YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, hoje estamos aqui de novo. Vou fazer trevas antes de me trascar, e vou gravar minha caminheta aqui. O que foi? Chico! Chico! É espanhol! Eu sou calmo! Estou calmo! Vou fazer um trevas atrás de cámaras, e vamos agora pegar as merdas bocadinhas aqui. Não, mas papo reto! Aqui, em garagem, as conversas são mesmo só... Pronto! Está aqui este casco diga, não é, o Pedro? Eu não tenho dúvida! Hum! O Pedro está aqui a fazer, então... Que eu nem disse o que é que íamos fazer hoje, mas pronto. Começamos mesmo assim o vídeo. Ele está aqui a fazer as pastilhas, que isto já estava muito mal. As pastilhas do meu dedo. Este cartão tem que ser pintado. Mas as pastilhas estavam mesmo, mesmo, mesmo muito mal. E o jovem está aqui a fazer isto. E até teve que mandar aqui uma explicação. Está a meter massa, coisa, coisa e tal. Por causa do... Neste caso... O disco atrás está a travar mais do que da frente. E aí ó! Mas pronto! Hoje, o que é que vamos fazer? Mesmo, a sério! Vamos estar aqui com este carrinho. Com um Sash. Agora, não sei se é Cup, se é VTS, se é o quê. Mas está aqui da nossa amiga Carla. E é pá! Já lhe conheço há um bom tempo e ela pediu para lhe pintar as capas dos retrovisores e o teto. E o que é que um gajo vai fazer? Vou pintar! Bora, bora! E isso? Carlito! Estás pronta? Prontíssima! Pois, porque é da que vai pintar. Pois vamos! Ela vai deixar, vai fazer tudo, vai meter a trabalhar. Estou a gostar! Mas bora, bora família! E vocês como podem ver, o teto está aqui assim com aquela caspa. Está tudo. Só que ela quer pintar isto de preto. Então vai sair aqui preto. Vai sair aqui preto. Ela também queria pintar as jantes, mas lhe aconselhei. Esta cor fica muito mais bonita do que toda preta, a meu ver. Mas é o que é. Vamos então passar a lixa nisto. Vamos isolar aqui. Já isolamos isto, mas vamos meter outra cena que vai cá para baixo. E vamos passar aqui a lixa. Vamos lá! Bem, já começamos então aqui a lixar. Estou a passar com lixa 500 agora aqui. Este não tem perfeições aqui nada. Vamos passar com lixa 500. Atenção, eu não sou pintor, não sou profissional disto. Mas é o que é. É isso. E aqueles gajos sempre, sempre, sempre. A me darem dicas, a me gozarem. Falar de tudo. Um gajo só. E a tinta que vamos usar então. É Pinti Plus. Nego Brilo. É Brilo. 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 Já estão só a fazer comédia dessa porcaria do Nego Brilo. Mas pronto. Já pintei aqui só este lado. Só para ver como é que fica. Vamos lá. Vamos deixar isto secar também. Vamos à continuidade. Este aqui foi o teste. Isto. Está mais que aprovado. Bora. A trabalhadora também. Ela quis pintar o bimbo. E o que é que ela vai fazer? Eu disse. Pronto. Olha. Isola. E a gente pinta. E ela disse. Ok. É já. Bora. Tem de ser. Está fazendo um bom trabalhinho. Pois vai. Vai ficar lindo. Ainda tens passado por lixo. Estragar as unhas. Não há problema não. A mulher do aço tem medo de estragar as unhas. Bora. A mulher vai trabalhar. Para quem diz que ela não vai fazer. Está aí. Eu menti a fazer também. Exato. Bora. Vixo, vixo. Está quase. Vixo, vixo. Vixo, vixo. Tá quase. Já temos então isto aqui preparado. Para pintar. Agora. Vamos isolar novamente. Essas outras partes aqui. Que é para nada disto. Ficar à mostra. E depois. Passa para a pintura. Por isso. É o que é? Está quase. Já viram? é assim que se fica manchado à semana agora estamos de semarfe mesmo por isso bora bora é que foi já pintamos já demos o verniz isto agora é deixar secar que é para depois desenvoluparmos o carro todo e já jovem anda cá então diz-me lá o que é que tu achaste do carro deste lado assim que é para as pessoas ainda não verem como ficou eu acho o que é que tu achaste é para eu acho que está boeda bacana está bem aquilo que eu queria mesmo ficou como querias fiquei como queria ficou como eu queria e está mesmo bacaninho está mesmo bacaninho agora é um swap aqui é pá jovem quer fazer swap acho que merecia mas ficou top vai agora como eu disse é deixar isto secar que é para tirar isto tudo e depois já dá mesmo ver a reação vermos a reação dela como fica em geral depois comentei aí no vídeo se ela devia deixar as rodas dessa cor que para mim sim ou se pintar de preto deixem aí eu tinha pensado em pintar de preto por isso bora lá vamos lá deixar isto secar depois já vos mostro pronto família está finalizado então está top perdiste adoro nota-se pelo meu sonido está muito bem no meu e pronto é o que é vou-vos mostrar agora o carro família como ficou mas vamos para um outro sítio que é para ficar ainda mais realçado por isso bora bora família e olha como foi fiquem aí com o carro um três dois um esse foi a pintura do carro um 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 e um um e um e um e e um e Pronto família, e foi assim, a gente pintou o que? Pintamos então, porque não foi a cor, mas pronto, pintamos aqui as capas, pintamos o teto preto, pintamos também aqui o lipo, e escovas, essas partes aqui assim, pequenos acessórios, mas pronto família, esse é o carro, espero que vocês tenham curtido desse vídeo também, comentem aí, qual é o swap que ela devia fazer neste carro, estava a dizer, e ficou sem espaço, mas pronto, comentem aí, o que é que vocês acham, se o carro devia continuar com esta cor, com esta cor de jante, com esta cor aqui assim, ou se pinta mesmo de preto, até o ver o que é que tu achas, qual era a cor que devia ficar, esta ou preto? Eu acho que o preto dava-lhe um tchan final mesmo, depois ele rebaixadinho, vai ficar pronto, já agora porque compraste um saco? Eixo, porque eu sempre, sempre foi time PSA e vai continuar a ser, pronto, depois vai para a pancada do homem, mas pronto, então comentem, o que é que vocês faziam mais ao carro, se lá rebaixavam, rebaixavam o carro, o que é que fariam no carro, e já, família, esse foi mais um vídeo, se vocês curtiram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, sigam lá no Instagram, os relatos empativos, já sabem qual é o vídeo, e eu vou fazer, bem? Transcrição e Legendas Pedro Negri